A Stock Car Pro Series abre a temporada 2022 com uma prova especial. Inter Lagos vai receber a 5ª edição da corrida de duplas, na qual os 34 titulares vão receber convidados de outras categorias do Brasil e do mundo. Nessas 4 edições realizadas entre 2014 e 2018, a corrida de duplas já passou por outras pistas, como Goiânia e Curitiba. A primeira pole numa corrida de duplas ficou com o pentacampeão Cacabueno e o argentino Pato Silva. Um dado curioso é que até hoje nenhum piloto conseguiu largar na frente mais de uma vez, seja como titular ou como convidado. Essa prova também serve para revelar novos talentos. Em 2014, Felipe Fraga surpreendeu muita gente em Inter Lagos. Estreando na Stock Car, ele faturou a corrida de duplas ao lado do convidado Rodrigo Esperafico e se tornou o mais jovem vencedor da história da categoria aos 18 anos. Já em 2015, Nestor Girolami se tornou o primeiro estrangeiro a vencer na Stock, subindo no alto do pódio de Goiânia como convidado de Ricardo Maurício. Por enquanto, ninguém venceu mais de uma vez a corrida de duplas. Mas existe um rei dos pódios e o nome dele é Marcos Gomes. Foram três consecutivos, culminando na vitória de 2016 ao lado de Antônio Pisonia. A única vez em que o pole position conseguiu vencer foi em 2018, quando Daniel Serra e João Paulo de Oliveira dominaram a prova em Inter Lagos. E para você, qual a dupla favorita para fazer a pole e para vencer a corrida de duplas em 2022? Conta para a gente aqui nos comentários. Conta para a gente aqui nos comentários.